Música Tá piscando, irmão? Peraí que eu vou ver, tá? Então se tá piscando já sabe, tá gravando Já tamo nós aqui Dirigindo para viver Esses dias nós tamo dirigindo pra sobreviver, né? Porque tá feia a coisa, hein? Não sei se vocês gostaram aí desse novo ângulo ou não Mas eu gostei Eu andei assistindo alguns vídeos aí Em outros canais Gostei muito desse ângulo da câmera na cabeça Bom, pessoal Eu Tive que vir trazer um cliente aqui em Campinas Como O nosso excelentíssimo Presidente Jair Messias Bolsonaro Decretou Que Uber Motorista de aplicativo São Serviços essenciais Então eu vim trazer Uma pessoa aqui, né? Em Campinas Na rodoviária de Campinas Ele tava indo pro Paraná Ficou desesperado Porque descobriu que Lá em Postos de Caldas Fiam cortado as linhas Né? Intermunicipais Agora é engraçado que de Campinas Pro Paraná Não cortou Perguntei pra ele O senhor tem certeza? O senhor Consultou certinho? Ele falou Não, tem certeza Tá sim De Campinas Pra Paraná Tá funcionando sim Falar Então beleza Tem um radarzinho aqui De 110 Nós estamos na rodovia Que liga Campinas A Postos de Caldas Né? Mas aqui nós estamos no trecho Aqui próximo a Havan Mojimirim, né? Mojiguassu Mojiguassu E eu vou subir por Andradas, né? E a gente vai soltando Alguns flashes aí Eu parei um pouco agora ali Pra comer alguma coisa Ô, seu Humberto Ô, seu Humberto Tudo bem? Tô Não pô Eu tô Eu tô vindo de Eu não pô Eu tô vindo de Campinas Eu vou ver se eu arrumo alguém Pra ir pegar elas aí Eu tô Eu vim pra Tá, eu vim de Campinas Eu tô vindo de Campinas Vou arrumar alguém pra ir aí Tá bom? Tá, pode deixar que eu vou arrumar Vou pedir pra ligar pro senhor aí Tá bom? Falou Então, eu passei Pra sair de 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 Poço Eu vim por Águas da Prata, né? Agora eu tô voltando Por Andradas É, agora eu tô voltando Por Andradas É Vou Aí eu aviso o senhor Como é que tá aqui Tá bom? Já vou pedir Tá, vou pedir pra ligar pro senhor aí Falou, tchau Carreta não tá conseguindo Entrar Na cidade ali E aí, brother? Bom Quanto é? Nove, né? Diz, nove, trinta Nove Falou, valeu Valeu É Na cidade de Andradas A placa do carro é de São Paulo Vamos ver se a gente vai conseguir passar Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Tranquilo? Tranquilo, senhor Tá vindo de onde? Tô vindo de Campinas Você é de onde? Sou de Poço de Caldas Pode não, tá? Não Tem que retornar, não pode entrar aqui Mas eu tenho que passar por aqui, ué Não pode Mas eu tenho aqui, ó Tô comprovando de endereço, tem tudo aqui, ó Você mora onde? Moro em Poço de Caldas Só residente em Andradas, aqui não pode passar Mas como é que eu faço pra vir? Não, você tem que dar a volta Já tá, já tá, desde 6 de fevereiro já tô falando Não pode entrar na cidade Só entra gente da cidade Vai tentar a volta aqui fora e passar Não pode entrar na cidade Ainda mais se o senhor tá vindo de São Paulo Não, tô vindo de São Paulo não Tô vindo de Campinas Então é Tá de São Paulo Então, mas eu moro aqui O senhor tem que... O senhor mora em Poço de Caldas Moro em Poço de Caldas Então, mas aqui não é passagem? Não, não pode passar Dentro da cidade tem um decreto municipal Que não pode passar mais Só moradores residentes da cidade Ah, mas o complicado é que... É Eu tenho que passar aqui pra mim e pra minha cidade, né? Mas não pode É o que eu acabei de explicar ao senhor Dentro da cidade não pode passar Só vai ter que dar a volta E passa por onde? Aqui só vai passar por Poço Vai passar por Vitura e Santa Rita E já porta lá pra dentro Santa Rita? Santa Rita de Caldas Entendeu? Mas Santa Rita não tem Não tem acesso pra Poço Tem? Tem Tem acesso Aqui não pode passar, tá bom? Mas por onde? Que aí passa por Santa Rita Aqui, ó Se o senhor tem aqui a treva ali Você vai seguir Passar Vitura e Santa Rita Lá o senhor pergunta Lá tem também O pessoal vai te informar Não, mas eu conheço a estrada ali Pra Vitura Vitura você vai pra Santa Rita Não, Santa Rita direto Dali de Santa Rita não tem pra Ah, então se o senhor conhece a estrada lá Não, mas de Santa Rita não tem Pra Poço de Caldas Por onde o senhor passa? Por onde o senhor vai pra Poço de Caldas Se eu passo por ali? Não, eu venho por aqui É igual eu falei pro senhor Por aqui não pode passar E por dentro de Andradas? Então, irmão O senhor tá dentro de Andradas Então, mas lá de Vitura A hora que eu sair também Por dentro de Andradas Não tem como passar Lá, ó Lá não sai Vitura Não sai Andradas Pô, irmão Não faz comigo não Ô André Orienta o moço Se fazer a favor Pô, por favor Eu já falei com ele Tudo bem, moço Só tá indo pra onde? Hã? Opa! Tudo bem? Bem, irmão. Eu tô falando pra ele, ó, eu tenho aqui, ó. Opa! Tudo bem? Eu tô falando pra ele, ó, eu tenho aqui, ó... Opa! Tudo bem, irmão? Eu tô falando pra ele, ó, eu tenho aqui, ó... Com licença, que coisa... Opa! Tudo bem? Eu tô falando pra ele, ó Eu tenho aqui, ó, comprovante de endereço A minha firma é em Poço de Caldas Eu moro em Poço de Caldas Só a placa do carro que é de São Paulo Pra mim ir pra Poço de Caldas tem que passar por aqui, velho Então, no caso, a gente tá amparado todo o decreto aqui A questão é A gente não tá interditando Nenhuma via federal Isso aqui é municipal Entendeu? Então eu peço pra que o senhor respeite As normas que foram impostas aqui pra gente A gente tá só fazendo o nosso serviço É, o problema eu entendo Mas o problema é que vocês estão impedindo o direito de ir e vir, né? Negativo, meu amigo Negativo Aqui é um decreto municipal Que a gente tá fazendo se cumprir, tá? Entendi É, mas... Não é o direito de ir e vir As rodovias federais A Constituição Onde a rodovia da União O senhor tem livre acesso Isso aqui é uma coisa que a cidade impôs Ele falou que é pra mim voltar Sentindo Ibitiura Lá em Ibitiura eu vou pegar pra onde? Pra mim, pra posse? Ibitiura, Santa Rita Caldas Você vai sair no trevo da polícia Da polícia rodoviária federal O senhor tem um comprovante... De endereço Do que que é esse boleto? Isso aqui é do seguro do carro Aí, ó Posto de Caldas Vai ter que ver Do bom senso De que a gente atender lá É, mas o problema é que Lá em Posto de Caldas O prefeito já tá reunido Esse decreto aí vai cair Tá impedindo o direito De ir e vir, entendeu? Primeiro que ele tá filmando Nem poder que ele tá filmando O senhor tá filmando a conversa Pro senhor usar aqui Não, não, não tô usando... Decreto 2.131 do município de Andradas Ok, beleza Tá ok Agora, como é que ele quer cair Depois de 5 minutos É, eles estão em reunião lá Vai cair Vai cair Mas eu acabei de receber Pode não proceder Tô mostrando Não tô discutindo não Eu não faço daí Se eu fizesse bem, né É, então Libera prefeitos para restringirem Não, mas eles estão em reunião lá Esse daí vai cair Infelizmente vai cair Se cair... Não, vocês estão certos A cidade tá certa Só que eu tô comprovando Que eu estou passando por aqui E resíduo em Poço de Caldas Eu tenho uma empresa Em Poço de Caldas Eu tenho uma empresa Alvará de licença De Poço de Caldas Entendeu? A rodovia estadual e federal Que não é do nosso âmbito Tá em livre acesso Não, tá certo Eu até apoio Eu acho que tem que fechar mesmo Mas a partir do momento Que a pessoa comprova Eu tive que sair Não teve jeito Eu tô de quarentena Tô com máscara Pra onde eu fui Eu pus máscara e tudo Entendeu? Assim, o senhor não leu o decreto de András O senhor pode até achar que ele foi funcional É, eu não li porque eu moro em Poço de Caldas Sim, mas quando você vai passar no estado De um ponto de vista de entrada Você tem que ver o regulamento de entrada O senhor vai pro outro país O senhor tem que ver o regulamento do outro país É só isso que eu tô falando pro senhor Não tô questionando o senhor no momento algum Tô falando pro senhor Que o senhor tem total razão De questionar De achar que às vezes Tá ilegal ou inconstitucional Isso aí é direito de todo mundo É até questionar na justiça oficialmente É direito de todo mundo É todo um país livre Porém O prefeito decretou Se ele decretou Ele quer ter um paro legal Eu acredito Tá bom Os jurídicos da prefeitura Todos trabalham em cima disso Agora Amanhã caiu o decreto Bom Beleza O cara não é prefeito Então Vamos mais fazer Daqui a hora permaneceu Eu vou cumprir Vai tritadinho Ok Assim, eu até lamento Essa questão aí Porque por mim Eu também queria que não Não, eu sei A gente tá na ponta da lança Na questão da saúde nossa Que a gente tá sendo exposta E na questão de estar atendendo o público Imagina Ah, mas o rapaz ali Espírito Santo do Pinhal Entrou Por que ele pôde entrar E eu não Porque provavelmente Ele tem um motivo justo pra entrar Mas ele Mas ele É, mas Se ele tem comprovante de endereço Que ele mora na roça E precisa entrar em Andradas Porque a roça é de Andradas Ele vai entrar em Andradas Meu nome é João Eu tenho o papel da CEMIG Que eu moro no sítio tal No sítio de Andradas É o meu carro E pra cá de São Paulo Ele vai entrar Tudo bem, então tá bom Até o trabalhador Que mora em Andradas E trabalha em postos Ele não pode trabalhar Tá bom Ele tá prejudicado? Financeiramente Sim Quer dizer Ele não pode trabalhar Então tá ok Eu quero que você entenda Que não é nós Guarda Municipal Com o CEMIGUITAR O prefeito foi lá Lá nos decretos Eu tenho que fazer cumprir É que vocês estão fiscalizando Eu tô provando pra vocês Que eu estou de passagem Aqui é uma rodovia Que passa por dentro da cidade Eu tô passando Todo mundo faz isso Ônibus Todo mundo faz Você tá impedindo só Só a mim E eu estou comprovando Pra você Que pode Não, tudo bem Tá certo Tá ok Como é que eu faço Pra retornar? Só virar aqui e ir embora Pode virar? Pode E assim, se amanhã ou depois Se eu tenho alguma coisa Contra, não é a minha pessoa Não, não é a sua pessoa É em relação ao município Com certeza É a Santa Cruz Se ela tem alguma coisa Amanhã contra É a Santa Cruz Município de Andradas Eu entendi Agora, se eu tivesse aqui Por minha conta Assumindo a responsabilidade De segurar o senhor aqui Aí sim, aí seria diferente Seria eu, a minha pessoa Estaria usando Das atribuições públicas Pra poder fazer uma coisa Que é da minha vontade Tá ok Mas não é da minha vontade Beleza Eu vou retornar então É isso aí pessoal Não deixaram passar Pra mim, pra posse de carro Eu tenho que passar por aqui Bom pessoal Fui barrado de entrar ali Por Andradas Aqui no GPS Tá mostrando uma estradinha De terra aqui Vou tentar ir por ela É Já foi provado aí Que é inconstitucional Porque tá impedindo O direito de ir e vir Inclusive já estão estudando A liberação Das barreiras Mas O policial insistiu Não quis me deixar passar Vamos ver aonde Que vai sair Essa estradinha aqui Espero que tenha saída Espero que tenha saída Infelizmente O serviço de transporte De transporte por aplicativo Ele é Foi considerado essencial Né Então Mesmo assim Não deixaram passar Eu provando Que tem empresa Tudo Não deixaram Eu passar Vamos ver se Por essa estradinha aqui A gente consegue passar E Vamos ver Onde que vai sair Né A estradinha ruim Tchau 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 aqui lá, merda, mano, não passa, tio, tudo fechado, olha aí, pessoal, estrada de terra, tudo fechado, brincadeira, hein, brincadeira, eu vou conseguir virar o carro aqui, é, sem chance, pessoal, por aqui também não vai, vou ter que voltar lá pra, bom, pessoal, não consegui passar, vocês viram aí, não consegui passar por, por Andradas, acabamos de passar ali por Bitiura, Bitiura de Minas, é, infelizmente não deu pra passar, tá, então eu estou indo por Santa Rita, eu fiz o cálculo aqui de quilometragem, se eu fosse voltar pra Espírito Santo do Pinhal, pessoal, ia ser mais demorado, então eu resolvi ir por Santa Rita de Caldas, aí eu pego o sentido Caldas, e tento entrar na barreira lá, lá de Poços, tá, vamos ver como é que tá de bateria aqui, pra mim tentar mostrar pra vocês se eu vou conseguir entrar lá na barreira de Poços, beleza, pessoal? Então, aqui por Andradas, não consegui entrar, apresentei documentação, tudo, é, estão falando que o decreto, é, foi derrubado, porque você tá impedindo o direito de ir e vir, né, mas, mesmo assim, não deixaram eu passar, tá, não me deixaram passar, vocês viram aí, eu tive que retornar, tentei estradinha de terra, também não deu, agora nós estamos aqui na, na estrada de Bitiura, Santa Rita, vamos ver se na entrada de Poços, lá por Caldas, se eu consigo passar, bom, pessoal, então eu consegui ir ali e sair na estradinha de Bitiura, no sentido Bitiura, Santa Rita de Caldas, saí aqui, em Santa Rita, tô passando nesse exato momento aqui, o limite de município pra Caldas, vamos ver se por aqui eu consigo entrar na barreira, até chegar lá, eu mostro pra vocês, hoje foi uma jornada, hein, irmão? é, pior de tudo que o decreto, né, do presidente Jair Bolsonaro não está sendo respeitado, que diz que o Uber e motores de aplicativo são, é, essenciais, né, olha aí o decreto pra você ver, mas não tá sendo respeitado, mostrei, documentação na minha empresa, não adiantou, agora vamos ver se aqui em Poços de Caldas eles vão respeitar, beleza, pessoal? já a gente volta bom, pessoal, chegando aqui na Polícia Federal, Rodoviária Federal, vamos ver se eu vou conseguir passar bom, por enquanto aqui tá, tá tranquilo eles costumaram, eles fecharam mais pra dentro ali, Parque Pinheiro, vamos ver só que eu vou ter que ir por aqui, eu vou por aqui tem uma barreira ali no Parque Pinheiro, aqui da Polícia Federal, eles não estão parando não vamos ver como é que tá aqui brincadeira, viu, tive que atrasar em uma hora a viagem, pra eu conseguir entrar por enquanto tá de boa, entrei aqui não tem barreira, vamos ver se tem mais lá na frente acredito que não vai ter brincadeira, só em Andradas que tá essa frescura bom, frescura, frescura não é, né mas, pô, eu tô provando que eu sou morador aqui da região, pô, de Poços de Caldas tomara que corra tudo bem não, acho que não vai ter, aqui não vai ter barreira tinha uma ali no Parque Pinheiro, mas acho que aqui não aqui tá de boa então é isso aí, pessoal, graças a Deus consegui entrar dentro de Poços de Caldas pelo amor de Deus tá bem então é isso aí fique com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês tamo junto